Um ótimo dia para você que acompanha a programação da Rede Minas, aqui direto de Gramado, no Rio Grande do Sul, trazendo a cobertura do turismo mineiro na Festures 2024. Um stand gigante para apresentar a nossa mineiridade, belezas naturais, patrimônio histórico e, claro, a nossa cozinha. Deu até fila. De Diamantina veio a chefe Raquel Palhares, com uma cozinha viva e um prato inesquecível. É uma honra para nós estarmos aqui. É um prazer representar o estado, representar a região do norte de Minas e Diamantina, que é uma delícia de cidade, com toda a cultura, tanto gastronômica, musical, histórica. É uma alegria para nós estarmos aqui. Fala um pouquinho desse prato para a gente. Então, esse prato eu criei no Relicário. Eu tenho um restaurante de Diamantina, chamado Relicário, e eu criei inspirada nos quintais de Minas. Então, ele traz todos os elementos que a gente encontra normalmente nos quintais de Minas Gerais. É a cachaça, que não é de quintal, mas é de casa. A gente trabalha com a mostarda, com o requeijão moreno, que é muito típico do norte de Minas. Com a laranja, que é comum em todos os quintais, com a carne de sol e com o quiabo. E a gente desmistifica o quiabo nesse prato. Porque 90% das pessoas que não gostam de quiabo começam a comer depois que experimentam ele desse jeito. Show também dos drinks do mixologista Léo Gomes, que apresentou ao público combinações que valorizam a cachaça mineira e produtos regionais. O que é 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 o que Em 2024, duas rotas turísticas foram lançadas, uma que passa pela Serra da Canastra e outra com cidades que produzem o Queijo do Serro, roteiros estruturados pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e pelo SEBRAE. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Rota da Canastra veio justamente para trazer luz aos outros produtos da Canastra juntamente com o renomado queijo premiadíssimo no mundo inteiro, o café que adquiriu sua denominação de origem em setembro do ano passado compondo a segunda indicação geográfica da Canastra e outros produtos que a Canastra tem a oferecer doce, mel, experiências com a natureza, turismo pedagógico, turismo de natureza mesmo. Então assim, a Canastra tem muito ainda a ser explorada para além do queijo, mas o queijo é o rei, ele é o que está dando a possibilidade da gente dar luz a todos esses outros produtos. Na Rota do Cerro, o queijo também é protagonista, mas vem acompanhado de história e tradição. Então quem for lá vai poder aproveitar muito e curtir muito uma boa comida, um bom queijo e boas cachoeiras também. Além dos novos destinos, Minas também apresentou roteiros já estruturados, como as Rotas do Café do Sul de Minas e Cerrado, a Rota das Artes e a Bahia Minas, um circuito cicloturístico que percorre o leito da antiga Estrada de Ferro, no norte de Minas Gerais. Representantes das IGRs, as Instâncias de Governança Regional de Minas, mostraram oportunidades para o público, em geral, operadores do turismo. Cerca de 15 mil pessoas passaram pelos três pavilhões do Serra Parque. São 27 mil metros quadrados, 53 destinos internacionais, 2.500 marcas em 400 estandes. No de Minas, espaço também para a cultura. O artista plástico mineiro Fernando Pacheco apresentou o painel inédito no estande de Minas Gerais. A obra ser de Minas e uma nova tela, pintada ao vivo durante o evento. Uma experiência inédita. E se é para chamar a atenção, por que não buscar um reforço em um casal histórico? No meio da feira, dois personagens, João Fernandes e Chica da Silva. É uma forma de mostrar para o Brasil que Diamantina é riquíssima em cultura, principalmente a terra da Chica da Silva, o Juscelino Kubitschek também. É uma representatividade muito bacana de mostrar mesmo. A gente traz um pouco dessa proposta, essa representatividade cultural de Minas, Diamantina, cidade da música, do ouro, do diamante. E eles não estavam sozinhos. Minas trouxe uma amostra da tradicional Vesperata de Diamantina para o Rio Grande do Sul. Foi maravilhoso. A gente aproveitou para poder fazer o lançamento da temporada da Vesperata 2025, que é um evento que reúne 20 mil turistas anualmente. Então, a gente aproveitou esse espaço maravilhoso para fazer essa chamada para a Diamantina para o ano que vem. E os clássicos da música popular brasileira embalaram os visitantes. E Minas segue à frente. Ações como a promoção em feiras do setor se unem a outros esforços, como o recente lançamento do Plano Diretor do Turismo Verde. Tudo para fazer do Estado um destino atrativo no cenário nacional e internacional. Não é por acaso que Minas lidera o crescimento do turismo no Brasil. Está acontecendo na cidade de Gramado, no nosso Rio Grande do Sul, a Festures, que é uma feira importante para o turismo e a cultura em transversalidade. Lançamos lá as rotas do queijo do Serro, onde começou a ideia e o projeto de proteção do queijo como patrimônio histórico de Minas, os modos de fazer. E também lançamos a Canastra, outro lugar fundante e fundamental na estruturação do queijo Minas. Esse projeto vem em consonância com o que acontecerá no final do ano, que é possivelmente e vai ser o queijo como patrimônio histórico da humanidade, reconhecido pela Unesco. Ao lançar essas rotas do queijo, nós queremos mostrar também a cidade, os produtores, a experiência, a natureza, o ecoturismo, porque é uma ação extremamente sustentável e então está também no âmbito do turismo verde. Obrigado.